. . . . . . . . Aqui fala Lord Lycan e estamos em Cerulean City Yep, mas com este homem suspeito... Escusi... Bem, tu podes emprestar uma orelha? Uma orelha? Estou a ter um dilema e tenho este package Que eu sou suposto de devolver e entregar a casa que está na capa Mas infelizmente não tenho puppets que podem alcançar até os treinadores que estão à espera de além Tu deves ser um treinador capaz Tu poderias dar este pack por mim? Ok, este pack vai dar para a onda Tu tens de dizer é de... Tens de... Entregar Lu até a casa que está no Cape Acho que é na... Acho que é... A rota vindo... É aquela rota onde esta a casa do Bill? Se tu é com os cabais Eu ficaria bastante apreciado Eu fico à espera de ti No Poké-SET quando voltares Então era isso Não é muito por aí além E acho que Este corte também não vale Para não fazer Porque isto já está a ser rápido E temos os nossos Três Puppets curadas Deixa eu ver o que é que nós temos E não temos Isso é que é mau Isso é que é mau Deixa eu ver Está todo mudado Temos aqui o Jim Ok Meu Deus Meu Deus Isto está mudado E aqui Este é o sítio das bicicletas Ok vamos ver se eles dão um bicicleta Oh meu Deus Muito legal Garrou Como é que é que é que é que é que é o sítio das bicicletas Para a nossa loja Querias uma bicicleta do teu próprio Sim Ok Toma aqui O teu bicicleta Ok já tenho uma bicicleta E acho que eu não vou utilizar a bicicleta Porque eu gosto De De andar De a pé Sim Sim Eu não gosto de andar de bicicleta Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Bresistar É F5 Ok Aqui vamos É F5 para o select Então vamos utilizar a bicicleta Ok Na 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 We got the girl Na 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 Vai tá Deixar Para o lado Pokémart É aqui o norte Ok Ui Tanta casa Meu Deus Ai um poço Ah está aqui a casinha Que foi o último rocket Que assaltou Aqui vai dar onda Ok Ok Desculpamos Nós não estamos aprendido E ninguém ia passar Nós temos razão Para acreditar Aqueles maldãzões Que fugimos para esse caminho Então nós estamos Aparentemente A tentar Apanhá-los Sim Nós estamos a andar de bicicleta É esta música brutal Sim Eu gosto desta música É o tema da Aia Chamei Maru Portanto Quem quiser ver Na boa E se calhar Vamos logo para O Poké Centro Ou não Eu Já cheguei de bicicleta Deixa ver Isto vai dar Falar do Um pouco de impacto Ok Ok Vamos ler Oh meu Deus Oh meu Deus Oh fala Brotown O que? Deixa ver Deu forte Nada 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 Deixa ver aqui Pilot Nada Deixa ver aqui esta Como já é Serum Serum Não decidi Misty Pede 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 Bota Ok, caiu o Cut e já sabia que podíamos usar o Cut Quando derrotarmos a Misty, ou também conhecido por Kassumi Sim, Kassumi é o nome japonês da Misty Ok Meu irmão veio aqui para ajudar com o meu Pokémon Ele não parece ser mais... Parece que está surdo Vá lá, Solove, o que é que não ouves nos nossos qualquer comando? Eu nunca tive problemas de perceber um Pokémon antes Solobro, vais ter uma mega evolução Eu espero que esse Solobro seja mais obediente quando ter uma mega evolução Sim, esta porta está bloqueada Epa, esta porta está bloqueada e tal Esta não vale a pena ver, vamos para cima Oh, temos aqui mais uma pessoa Vamos ver, este banco é um bom sítio para relaxar Tu tens uma vista cenária da cidade toda E eu aprecio as vistas da fonte Da fonte Daqui Ok Ok, se aprecias muito bem E temos aqui a nossa Nocturna A nossa Malaifu E a nossa Shami Vamos continuar E isto tem... Treinadores! É uma boa música para casa Tchau 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 Olá Lem parece que o Nocturna está... Admir... Como um preguiçoso Sim, e estem-vindos à Nugget Bridge. Nunca pensei que fizessem a Nugget Bridge. Ah, e a música é boa. Eu não lembro que tema é, mas já ouvi em qualquer lado. Vamos para o número 2, o membro do número 2. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E as tuas boliades tem que ser mais... Tem que ser mais rapidas que um Tengu. Se inscreva no canal. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. E as tuas boliades tem que ser mais rapidas. Estamos cheios da Nugget Bridge Para como na atual vitória, nós recompensamos uma Nugget É um nome... É sentido para esta ponta E temos um Nugget Claro, temos um Nugget E se calhar, deixa eu ver se temos mais treinadores Acho que temos mais treinadores E temos um PP Up Mas PP Up este eu não vou usar Deixa ver Temos aqui... Oh, isto vai dar outra coisa Então eu não vou... Eu vou entreagir Ou vou, não sei Vou curar a Nugget Porque... Porque a Nugget precisa de vida Muita vida Ok, deixa eu ver O que é que eu posso... Deixa eu ver Do lado direito Do lado este Mosca Deixa eu ver Rota 25 Temos os mesmos treinadores Temos um treinador Temos os berries Temos dois treinadores Três treinadores E não vou avançar mais Portanto... Eu acho que... Vamos... Vamos ver o que é que... O que é que... O que é que esse casal diz... Aqui... Ok, deixa eu ver O meu vizinho contou-me Que esta... Lidava a sociedade abandonada Após a guerra Ele... Ele diz que... Não foi explorado Ou até encontrado Mais de 85 anos O que está dentro... O que está dentro... A gruta que está... A gruta que está... Esta gruta está cheia de... De... De labirinos... Designados para cumprir os intrusos... Para não... Então... Eles não... Não alcançam a capacidade... Ok, deixa eu ver... Ei... Tu sabes onde é que esta... Cávelida? Não... Não sei... Isto é novo para mim... Então vamos... Para as batalhas! Porque não? Sim... Batalhas é tão bom... Tão bom... E... Acho que eu vou pôr aqui... E há... Um hiker! Eu voltei para... Tentar explorar... Aquela... Carro... Mas esse... Esse sítio é um... 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 Voltamos... E não queiram imaginar... O que aconteceu nesse treinador... Sim... Vou... Levei uma grande coça... Nem sei como eu... Acho que vou começar... Começar... A... Sim... Como eu disse... Eu tenho que começar mesmo a sério... Já... Vou começar agora... Por que não? Porque... Se desiste continuar... Temos graves problemas... Espera aí... Isto vai demorar um bocadinho... Mas... Eu digo que sim... O segundo Toe Puppet... Dele... Tipo... Matou... A Shiami... E a minha... E a MyWifu... Agora... Tipo... Com uma de slap... E a nossa equipa... Quer dizer... Não é assim tão venerável à terra... Mas a MyWifu... É muito venerável à terra... E vamos ver se este treiner... 知ir não 하�öreste... O caso... Mais 40C talvez... Mas a Parma... Emiveros... T acutar... Tem 50V... Reposição... Nossa... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto